Selva! Selva! Selva, senhores, primeiro sargento Almi, coordenador do Centro de Instrução e Sobrevivência na Selva, Belém, Pará, Brasil. Estamos hoje no Equador, na cidade de Santo Domingo de Los Tachilas, onde estamos realizando o segundo curso internacional de sobrevivência na selva. E eu quero convidar os senhores para que no mês de agosto do ano de 2018, estaremos aqui realizando o terceiro curso de sobrevivência na selva. Porque os melhores lideranças, nós temos os melhores momentos! Selva! Selva! Podem fazer a chamada? Falando em espanhol...